Música Vamos, queridos, compartilhamos dois versículos da Palavra que temos aí. Vamos, irmãos. Boas versículos de hoje. Música Eu tenho declarado que quem se senta na frente recebe mais. Eu busco que eu vou espantar a palavra. O arco de saudade já fica mais estreito. Eu vou, naturalmente eu vou colocar o arco de saudade. Isso é um grande livro. As pessoas cantarem a palavra. Romanos capítulo 12, versículo 12, são versículos. Se a gente não trovesse, vai continuar no lugar, a gente pode pronunciar a gente lá no ordeano. A palavra de Deus diz assim. Rogo-nos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso futuro nacional. E não nos comprometeis com este século, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que o processo fundamental para você seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Rogo-nos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso futuro nacional. E não nos conformeis com este século, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o vosso seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu comecei dizendo que eu gosto de dirigir, gosto assim, posso dizer que eu nem sempre faço, poderia fazer mais. Mas essa é uma oportunidade para nós, de nos reunirmos nessa noite aqui, nessa vigília. Eu disse que eu gosto porque, nas vigílias, eu creio assim, que o espírito de religiosidade não tem peixe. Porque vêm pessoas que, de fato, querem oferecer o seu corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Então, nesses dias que nós estamos comemorando o dia do Evangelho, aqui na cidade de Calendá, surgiu essa ideia de nós realizarmos eventos durante a semana que pudesse trazer uma comunhão maior entre as duas nações, onde cada um de nós devíamos estar participando de alguma forma, de algum tipo de culto, em outro tempo, que não aquele que fosse bem até o ano todo. Então, eu vejo isso como uma obra de Deus para nossas vidas, uma oportunidade de Deus para nós. É de verdade que podemos melhorar muito essa questão, porque, vamos supor assim, todos os homens das denominações, das cidades humanitárias, quando fizessem o culto da rede de homens, por exemplo, claro que seria um mundo muito expressivo, porque eu sei que tem muitos sacerdotes nesta terra, muitos homens lindos, são cabeças, são montas de lança, que habitam nesta cidade. Da mesma forma, quando se amia as mulheres na rede de mulheres, eu vou esperar, nesse dia. As mulheres se reunindo numa só, num só local, num só tempo, eu vou ter certeza que seria um número muito grande, assim como os jovens, as crianças. Então, é uma ideia da parte de Deus. claro que esse mestre tem dez por cento de crentes hoje, na vigília, daqui na cidade, acredito que nós existiríamos nesse tempo. então, eu tenho pensado um pouco sobre essa questão, nesse versículo aqui, e eu quero refletir um pouco sobre ele, porque será que nós, chamados cristãos, somos muito acomodados, vamos dizer assim, eu estava pensando sobre isso. Por que razão que as religiões são tão mais fanáticos, parecem? São tão mais ativos na sua oferta? Eu estava eleacionalizando. Existem algumas razões, só que a nossa razão é uma razão errada, vamos dizer assim, quando nós somos acomodados. Não era para ser acomodado. Por exemplo, algumas religiões, elas criam regras, criam leis, e que venham participar, vamos pensar aqui, por exemplo, na religião dos consumanos, o Islã. Ali, a própria autoridade, e as leis daquele país, vou levar ela no chão, se não é, se não é, se não é, se não é, se não é religião, eles são obrigados. É uma religião que obriga os seus queridos. Agora, Deus queria muito infeliz, eu acho. se eu fosse o consumano. Os consumanos têm uma regra, eles têm que piorar, não importa o que vocês estejam. Três vezes, eu sou o dia. Não é que você fez, eu sou o dia. Cinco vezes? Três. Três vezes ao dia, religiosamente, eles têm pior. Mesmo que eles não estejam no país, deles em adoração, como uma vez eu estava, no aeroporto, parece, na Alemanha, e tinha alguns, os humanos viajando também, e naquele horário, eles pararam, e, por exemplo, e começaram a fazer a adoração deles, e naquele horário. Mas, geralmente, é um ritual de todos, eu fico em pé, de joelho, coloca a festa no chão, faz umas rolações lá, e volta, despegar, é um negócio. Mas, aquilo é, é uma regra, é uma religião, é um negócio que tem que fazer para a obedeção. Outras religiões, faz sacrifícios terríveis, porque eles acham que aquele meio seria o meio de salvação. É a única forma, ele vai dar a vida, vai dar a vida para aquele, para poder ser escala. E nós cristãos, e somos privilegiados, diferentemente, de todas essas religiões, eu tenho o legado, que o cristianismo verdadeiro, não é uma religião. Eu creio assim, que Deus, o Criador dos céus da terra, não queria, e aí eu fiquei pensando, o que está no coração de Deus, e como nós estamos espalhando, com relação à expectativa do coração de Deus. O que está no coração de Deus, não é, que nós, sejamos, obrigados a orar. Ele não quer que nós, o adoremos, nesse sentido. Aí eu vou contar, com isso aqui, como um desses dias, de um pregador, se não me faz a glória, nós temos o cuidado, lá de Curitiba, eu estava pregando, desde o fim de um dia, um casal, se aconselhava, e esse casal, começando pelo marido, o marido falou assim, essa mulher, essa mulher é louco, eu não entendo mais, a mulher, ela me torna. Aí o pastor perguntou, mas é verdade isso? mas eu perguntei, mas por que que vocês chamam as pessoas de louco? Ele falou, olha, um dia desse, aliás, nesse que nós fazamos, ela quer que eu vou, para ir para o mercado, não gosto de ir para o mercado, para o supermercado, para ser acompanhado, eu não gosto, mas ela sempre, pediu, sempre, e um dia desse, que eu fui, para fazer o posteiro. E parece que foi violentos, violentos, então essa mulher, não entendo, era tudo. Aí, aí o pastor, o dia, o pastor, disse assim mesmo, isso é verdade, não é verdade, porque eu não queria, que ele fosse, me conectar, eu queria que ele quisesse, comigo hoje. Aí o pastor, o pastor, essa resposta, aí é profunda. Ela não queria, que ele fosse, ela queria, ela queria que ele, quisesse, é diferente, senhor, eu diria que Deus, não quer que você, adora, ele quer que você, queira adorar, voluntariamente, servido, de coração, e adorivo. E Deus, não quer, obrigatoriamente, por isso, o cristianismo, não é uma religião, o cristianismo, é um relacionamento, de pai para filho, é um lugar, que nós encontramos, no novo testamento, é que Deus, nos diz, que ele é nosso, vai, e nós nos sinto dele, porque nós somos, gerados por ele. então, o desejo, do coração de Deus, é que os seus filhos, voluntariamente, queiram servir, queiram adorar, queiram, estar por ele. Aí, embora nós, como filhos, não entendemos, essas coisas, isso não é, Deus é que, que nós, como filhos, se vamos aí, quando ele espera isso, nós nos acomodamos, mas assim, não é nada obrigado, e quando, vem, o cristianismo, e começa, a proibir um monte de coisas, não tem que ser assim, tem que ser assim, tem que cortar a cabeça assim, e tal, aí a pessoa começa, às vezes, quer servir, através de regras, quer ser obrigado, porque se não, se não é obrigado, ele não tem condições, ele não quer ser obrigado, e eu acredito que, como nós temos, uma natureza, pecaminosa, e sabe que, o extremo de Deus, é a voluntariedade, nós precisaríamos, querer, nos obrigarmos, a gente tem que ser obrigado, porque a carne, nunca vai dentro, eu acredito, que a polícia de Deus, fala assim, é, o problema é, o apóstolo de Paulo, a glória dos dois irmãos, que nós quiserem, guarda de Deus, vamos dizer com Deus ali, que apresenteis, vosso povo, o sacrifício vivo, santo e agradável, que é, esse sacrifício, é um sacrifício, de fato, mas é um sacrifício vivo, e é um sacrifício, santo, e é um sacrifício, que agrada a Deus, uma vigília, que não é uma coisa, a costumbre, que domingo à noite, parece que virou, religião, religião, da igreja, e o culto, graças a Deus, que vem, após isso, eu até acho interessante, que as pessoas, se reúne, uma vez por semana, assim, com mais expressão, mas, segunda-feira à noite, dez horas da noite, fazer uma vigília, tem que ser adorável, tem que ser pessoas, que vem computar e a gente, porque ninguém, apesar de ter um pastor, aqui, obrigou seus homens, a vez, não viria pro outro, mas, por sermos, filhos, de Deus, Deus é o nosso padre, Deus espera, liberalidade, da parte dos seus filhos, não tem dúvida, que, uma vigília, não vai saber, da parte dos seus filhos, e, claro que Deus, gostaria que isso fosse sempre, assim que nós, peça da senhora, por ele, de todo o nosso coração, voluntariamente, e de todo o coração, mesmo assim, de se entregar, eu creio, que o nosso testemunho, não seria, trocado, por triste muito, por a carne muito, que vocês, as trajetivas, e ao mesmo tempo, a carne muito, entendeu? Então, o nosso, o testemunho, poderia atrair, essa, por isso, poderia atrair, os perdidos, aquele, no futuro, o Fernando Dino, ele, ele foi muito feliz, se você, é uma voz, que cantou, que cantou, muito feliz, porque é isso, que Deus, gostaria de nós, eu vejo homens, tão sozinhos, tão distante, do Pai, eu vejo, órgãos, e viúvas, eu vejo homens, buscando salvação, não resta dúvida, de que, todos os humanos, eles estão buscando salvação, milhares, e milhares de vezes, não era, por acaso, que eles, a hora, três vezes, por dia, eles querem agradar, não é? Mas eu fico pensando, hoje, esse desafio, que o profeta Elias, fez, com, os profetas de Baal, Baal, talvez, iria a mesma expressão, naquele tempo, que tem hoje, o Alá, o Deus, o Alá, e a gente sabe, que se for, pedir assim, para o Deus, o Alá, ou, o Iabé, mandasse fogo, você sabe, que ele mandaria fogo, e Iabé, você poderia ter certeza, que os humanos, iriam, iriam clamar, e não iriam fogo, porque só existe um Senhor, só existe um Deus, então, eles iriam clamar, talvez, não tinha todo, nada de resposta, mas, mas o fogo, desceria, se o profeta, me colocasse, o nome de Abel, então, nós sabemos, que o verdadeiro Deus, é um Deus de eles, o verdadeiro Deus, é o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, é o nosso Deus, o Pai, o nosso Senhor, e o Salvador Jesus, pelo Senhor, é o Criador, dos céus e da terra, foi oferecido, como, é, em nome, Deus Altíssimo, como, Diabetes Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas, esse é o Senhor, então, nós servimos, o verdadeiro Deus, Deus, então, nós pecamos, ou não, nos importarmos muito, com essa, liberalidade, que eu tenho, nós, então, nós vamos, ter que, ter a vontade, sabe, ver a lavar o Deus, a gente, um pouco o seu brilho, se é, eu vou dar as mãos, tal, ou um pouco, mas, então, porque, quando a gente fala, se é, portanto, nós somos mais, mais, Nesses dias, nós vamos, estar marchando, nessa cidade, andando pelas ruas, precisamos, é, entrar nessas ruas, não só, caminhando, no passado, nós, até, nos mantermos, vamos, eu acho que pode, mas, tinha que educar, realmente, com um propósito, decretar, palavras de Deus, sobre essa cidade, amém, lançar decretos, sobre essa cidade, amém, e quebrar cadeias, e o inferno, porque nós, temos uma autoridade, a Deus, amém, marchar, nessa cidade, e ter unidade, amém, para que, as brevas, caia, caia, e que, o nome de Deus, seja exaltado, nós, podemos, através desse evento, enfraquecer, o poder, dos pecados, amém, nós, nós, temos conhecimento, de que, os demônios, se alimentam, e se fortalecem, através, dos pecados, da população, eles, se alimentam, da sujeira, então, quando existe, um evento, de, de, de Carnaval, por exemplo, o império das trevas, se sai fortalecido, nisso, mas, quando a igreja, se une, quando a igreja, está inunidade, e ela, começa a agir, não tem, a luta, que vai, enfraquecer, o império das trevas, e nós, vamos nos fortalecer, o reino de Deus, vai se fortalecendo, é uma guerra, então, não podemos deixar, de aproveitar, esse tempo, esses momentos, esse evento, de que a nossa unidade, não seja assim, entendida somente, como uma novidade, que o nosso amor, um dos que os outros, gosta de falar, estar bem, atento, do nosso, do nosso, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nessa hora, um amor, para a nossa cidade, se nós, nos fortalecermos, aqui, com a igreja, não resta dúvida, de que Deus, pode usar, essa cidade aqui, para a história, para as partes do mundo, porque, ainda que nós, talvez, não colocassem, nos nossos pés, num país, distante, mas, o nosso coração, é quando chegar, existe muita gente, se nós, crescêssemos, nós, se nós, conhecermos, o coração, ideado, a gente, a gente, a chora, de Deus, mas, Deus, conhece, cada um deles, hoje, eu não entendo, eu não estava, quando estava aqui, antes de começar, eu não lembro de um, de um, egípcio, que sempre, quase todas as caravanas, com a estação, de rodada, estava, sempre, um desvia, sempre, um dia, alguém, que teve a oportunidade, de começar a falar, de uma chéria, do outro, ele estava, assim, aberto, mesmo, eu fiquei, levantando a de novo, hoje, com o coração, assim, com o coração, parece muito, com o gozo, mas, tem conhecimento, a nossa, o adorador, de Adal, mas, nós, podemos, orar, com essas pessoas, lá no estílio, eles, pode, se converterem, como estava acontecendo, como estava acontecendo, com essas pessoas, a visitar o nosso, sinergia, de duas maneiras, dizem o pastor, o dia, através das mensagens, que chegavam, através da televisão, muitos, estavam se convertendo, e outros, se convertendo, através, de aparições, Jesus aparecia, para eles, e, eu creio, tudo isso, é a resposta, de oração, da igreja, de outras partes, a igreja, orando, por outras pessoas, não sabe, mas, Deus, está a gente, poderosa, amém, então, eu quero, que vocês entendam isso, que hoje, nós não estamos, olhando, por uma idade, mas, o Espírito Santo, pode levar, lá, para você, orar, por pessoas, na África, não, por causa dos meus filhos, do outro país, não, no Sudão, tem tantos órfãos, e viúvas, eu vejo que os lugares, mais tem a órfã, no mundo, por causa das guerras, e eu creio, assim, que se Deus, Deus pode, assim, cruzar a sua vida, hoje, aqui, para sentir, um pouco, no coração, de Deus, se Deus, não é, que o intervalo, não é, se orar, com pessoas, que talvez, você não conheça, você é verdade, isso, amém, nós vamos, orar, bem, para a nossa cidade, e eu quero colocar, aqui, uma medicina, para que, seja quebrado, o poder, da indolataria, do Espírito, que eu quero, por trás, da indolataria, da prostituição, das obras, de expressão, dos lados, pais, e cônjuges, existe uma, a festa de Halloween, também, que alguns, comemoram, pequenas cidades, desse tipo, carnaval, na época, fora da época, também, barra de fiscal, o educação, que, da cidade, a oportunidade de crescer na cidade então nós podemos estar olhando por essas situações na nossa cidade e nós quando estivermos andando pelas ruas podemos estar enfrentando a derrota já nessas áreas são determinadas de drogas de construção, são muito, muito fortes por em frente as pessoas toda a via e esses lugares de festas vamos dizer assim, de festas douturnas alguns dos que tem ainda estamos chorando que Deus te envolveu sempre e o poder dentro da cidade e venha com um momento sobre o Deus bem? do que nós dois 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 um dois dois Obrigado. 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 Então ele se veia e aguarda a colheira, e o que segue, há umas vendeduras que dá a colheira, e o que segue-se, mas espera, depois vem a colheira, tá bem? Então todos vocês se veem lá, criem essas expectativas de virar uma concorrência, isso é o seu contorno aqui, e sinceramente é, ela é bem multiplicada, tá bem? São oportunidades, chegando aqui, eu sou um pouco, estou com dificuldade para fazer algo por fazer, não se calhar, eu tenho um lugar que tem uma hora que foge na mente, a pessoa, sei a gente pode, mas a gente não foge, né? Mas hoje nós vamos ter de alguns pastores, das denominações desta cidade, pessoas que têm uma influência muito tremenda nesse mundo espiritual, Então, estamos aqui com o pastor Jair, que é o vice-presidente da União, O pastor César, como é que tem nos ajudado muito, esses dias com esse trabalho de formar esse aqui, para liderança, para estar ministrando louvor, nesse dia da março, não quero nem me convidá-lo, entende? Se você quiser aplaudir as decisões, Aplausos 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 O pastor da igreja brasileira é renovada na cidade de Maidão. Em cobertura, se tem pastor aqui, eu não conheço o dia a dia. O pastor não sei, eu esqueço o público, mas você vai se dedicar a igreja. O pastor que é o jovem da igreja de Maidão, que também é o pastor da igreja de Maidão. O pastor da igreja, o pastor da igreja, o pastor da igreja. Pode vir ao pastor da igreja também. Uma saudade, o pastor da igreja. Pastor Presidente da Assembleia de Deus, pastor Léber. A minha carga aqui é o pastor Léber, junto com o pastor Léber, que é um homem de respeito, um homem tremendo, um homem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero dizer que vocês precisam de mais alguém para o pastor. Pastor Alves, pastor Jair. Pastor Alves, pastor Alves, pastor Alves, pastor Alves. Aplausos 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 O meu estava falando nesses dias Eu estava ouvindo alguém falar assim Olhem para os seus pastores Olhem para os pastores Porque Existe uma responsabilidade muito grande Que é é levado para os homens desses homens, homens e mulheres, e que é muito importante que a igreja esteja, sem eu entender, agora que quem está pregando, é um pastor que pegou agora na Programa de Seus Malafaia, que é um pastor americano, ele estava dizendo que muitas vezes o pastor vai para o público, ele estava passando ali como um momento muito difícil, um momento de dor, de perda, muitas vezes, quando ele estava comentando que estava guardado uma vida de um negro, assim, já perto de nascer, parece que já na hora de nascer, foi para o hospital, aí chegou para o hospital com a presença, assim, uma pressão branca, não sei se machuou muito, sei lá, sei que quando tiraram a presença estava lá. e foi o que falou, foi muito todo lindo aquilo, mas ele tinha que estar pregando, mas ele foi, é, sempre vulnerável, mas ele é vulnerável, e eu estava falando que Deus tomou com o coração dele, que a promessa que nós temos é maior para Deus, então a nossa dor muitas vezes, a pastor passando por dor, mas assim mesmo, ele tem que ir para frente, ele tem que pregar, e foi muito difícil nesses momentos, mas que é importante que a igreja olhe para os pastores, olhe para os seus pastores, eles precisam disso, porque, apesar da missão que está com aqueles, eles não deixam de ser seres humanos, a velha natureza é a mesma quanto de qualquer pessoa, a velha natureza é igual a de um inverno, entendeu? não se converte de um pastor proposta, mas toda a velha natureza continua sendo velha natureza, então a dificuldade é grande, e a luta, e a luta, os heróis, e o diabo ele está pirando sempre, os líderes, então nesse momento, três vezes é importante, que nós, os trocados de terra, vamos fazer um coração perto de mim, o nosso Deus, conhece o coração dos pastores, e ama os pastores, a primeira função que foi exercida na terra, depois da liberdade, depois do pastor, a dela, pastor, então, o primeiro pastor que existiu foi perseguido pelo próprio irmão, e o outro, e assim é a luta, até hoje o dia a luta contra as pessoas, e a única coisa que pode realmente nos guardar é as asas do nosso Deus, Amém. 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 para ele e não podiam fazer nada e através de ficar pegado com a cruz do homem daquelas ruas que não eram asfalto não eram cimento mas eram coisas de pedras quem sabe pedras aduçadas aqui é como a alma que feria seus pés mas sangrando ele levou a própria cruz a cruz que ele tinha levantado e ali ele deu um bravo por todos nós um bravo de vitória para nos unir para deixarmos de lado os nossos problemas as nossas situações porque na verdade nós somos parecidos com Jesus e nosso irmão mais velho se ele sofreu nós também sofremos nós já sofremos sabendo que esse sofrimento que nós passamos aqui ele não chega nem próximo daquilo que ele sofreu mas que é necessário a gente também passar por um momento de luta para a gente saber que as conquistas elas também têm um preço amém quem está com a dívida ele leva uma discussão eu acho que é eu não conheço aqueles rios mais profundo como é que se ele tira é verdade e são muitas vezes esses ritmos que eles fazem com que a gente sinta realmente eu gosto de cantar os ritmos atuais mas mesmo quando eu cujo aquele que o Paulo tem tesouro, amém? o Paulo guarda a coisa da fé e o Paulo guarda a roupa também não esquece de fazer o Paulo amém? então segure a bíblia aí no seu lado eu falei nós passamos por luta passamos por o meio do peço eu aposto eu disse não vale do paixão, do critico porque é uma alma que se solteira nós aprendemos que Deus não dá a ver que a gente dá a glória que é o carro que é um giro de Deus seja ele quem for porque os problemas que eles têm vindo a tua fé é Deus amém? coloque no seu coração por favor Senhor, nós estamos em casa viemos tirar deste momento separar este momento para estar contigo a Deus, amém? e sentindo a Deus o coração de cada pessoa cruzada sentindo a dor de coração dos irmãos na pedreira na esquina sentindo que ele também foi pago com o mesmo preço que eu fui o preço que santo estamos aqui para trazer nossos problemas e para voltar diante de ti porque só o Senhor é que pode aliviar as nossas vidas desses problemas em todas as provas que eu já passei é bem difícil Senhor a gente tem que ouvir as ações do reter da dor lembrança de um pássaro e querem me fazer parar ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar exato e quase paramos sem forças a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver o passado e o fim do outro pra cá pois Cristo na luz tudo já venceu que sabe de Deus não lembra eu amo pra glória de Deus pois foi uma condenação há para mim que está em ti Jesus cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu da cruz e a serra e a serra e a serra virão e vestidas ouve o tentador mas nenhuma condenação há para quem está em ti e o Senhor é muito claro nessa noite e o Senhor todas as provas a Deus que eu tenho passado ao Senhor que me dá forças para conhecer e todas as provas que eu tenho passado o Senhor vai me providenciar a mim e a luz para que eu possa passar por essas provas e não se desaprovar é bem difícil Senhor a gente tem que ouvir acusações um tentador lembranças de um passado vem e quer ele faz declarar ouvir palavras de alguém que não quer a gente acreditar é bem difícil e quase que vale o mundo sem forças ele o que é que a gente faz a gente aleluia aleluia e muda bastante progresso pra vencer e continuar a jogar e ver o passado ficou pra trás pois o Cristo é justo já venceu que sabe ele não lembra mais eu canto pra glória de Deus tem uma condenação a cantar amém e carente de Jesus cuja vida é parecida querido Senhor ao meu amor todo o meu amor o meu amor querido Senhor Aleluia! Aleluia! É de Deus do baú mas é gostosa Amém! Amém! O mesmo autor de Quero que Manoize que é o governo desse mundo Amém! Queridos donos dessa noite ouvir também uma palavra do pastor do pastor Eri vai trazer uma palavra de apoio para todos nós então vamos ouvir o nome de Deus Amém! Glória a Deus! Eu quero agradecer o pastor e ouvir também o pastor Alberto da Saúl trazendo também uma salvação meu nome de Deus Aleluia! Amém! 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 São Roberto assim muito glorioso por ter de estar nesta noite reunidos na presença de Deus para, nesta noite, oferecer ao Senhor o nosso sacrifício. Estava, quando eu cheguei aqui, eu sentia-se como ter uma vontade muito grande de derramar diante do Senhor algumas mudanças de lágrimas, porque, às vezes, o pastor, a gente fica preocupado com a quantidade, a gente sempre espera o número, a gente sempre se preocupa com o número, mas a gente sabe verdadeiramente que o número de Deus são poucos, sempre são poucos. Eu estava hoje na tarde meditando uma palavra, quando Jesus disse aos seus discípulos que a Seara era realmente grande e eu gostaria muito de compartilhar aqui, capítulo 9 de Mateus, que diz assim, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na Senagoga com eles, pregando o evangelho do reino e curando todas as anteriores e o mestre entre o povo. E vendo a Lúdilão, teve grande compaixão deles, porque andavam descerrados e errantes com o pedido do reino que não tem pastor. Então, diz-se aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ser feios. Então, queridos, a nossa missão, ela não é diferente. A missão do pastor é aquela missão em todas as horas. Aquela missão que meia-noite, uma hora da manhã, duas horas, o telefone toca e aí você vai atender, que eu continuo para deixar meus celulares ligados. Eu deixo sempre ligado, porque às vezes acontece de alguém precisar, exatamente, a ovelha é assim que precisa do pastor, e o pastor, por mais que a gente esteja gemendo também. O apóstolo aqui falou sobre aquele pastor que o filho havia chegado sem vida, vamos dizer assim, não chegou a ser, não chegou a nascer, mas o parto foi feito e a criança já foi retirada sem vida, mas ele teve que pregar aquele momento com um filho morto. Isso já aconteceu comigo também. Então, o que que acontece? Mas, meus amados em Cristo, olhando também, eu estava meditando, e quando eu cheguei aqui, meditando também na vida de Gideão, aquele terreno, que um dia Deus disse para ele que era um vagão valoroso, mas olha aqui, eu estava pensando de 32 mil, né, 32 mil, quase que população da cidade da Itália, quase isso, e a gente observa que daqueles 32 mil, voltaram 22, ficou aí com 10 mil, e de repente Deus disse para ele que é necessário falar uma coisa e dizer que aqueles que não estivessem com ele, né, aqueles que estivessem temerosos, estivessem com ele, não tivessem condição na sua posição diante de Deus. E ele disse até uma palavra meia dura, os covardes e os medrosos se voltam. E aí Gideão veio para 300 apenas. E, meus amados em Cristo, ali, aliás, fica 10 mil, e Deus ainda manda levar para mais uma prova, e dos 10 só fica presente. mais uma coisa que chamou muito a atenção. Observem. Eu quero lembrar vocês aqui. Eu sei que todos nós já lemos isso muitas vezes, mas isso sempre, a Palavra de Deus, ela fala para nós, no momento em que nós precisamos. Então, observem, capítulo 7 dos Juízes, versículo 16 diz assim. E então repartiu os trezentos homens em três e sua mãozinha. E Deus disse a cada um, nas suas mãos, os ídolos, campos, vazio, coxas, negras acesas. E ele disse, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis em vós. E tocando eu, todos os que comigo estiveram a vozita, então também vós tocareis a vozita, ao redor de todo o arraial. E direi pelo Senhor e com o Júlio. O Vado Senhor e o Senhor. Então, queridos, sempre são poucos, principalmente participados na oração. E a gente lembra que Jesus, o momento mais crítico do seu ministério da Terra. Ele precisava de alguém que pudesse acompanhar ele no momento mais difícil. E ele levou os seus discípulos doze homens. E diz a palavra de Deus que ele, daqueles doze, selecionou três. E Deus levou com ele, e disse, olha, vocês vêm aqui, venham lá comigo. Eu, e ele saiu do corpo, e ficou ali. E depois quando ele chegou, ele me trouxe para eles a mão. Não é verdade? Não é verdade? Todos estavam juntos. Estavam juntos. E naquele momento, para Jesus, eu acredito, meus amados Espíritos, que isso foi muito doloroso para ele. Saber que, naquela hora, o quanto mais ele precisou. Porque ele diz a palavra de Deus na leitura, o primeiro que eu fiz, que ele percorria nas cidades e ao reino. Ele pregando o evangelho do reino e procurando as pessoas. E diz que ele teve uma paixão da multidão, das pessoas. O coração de Jesus era sempre aquele coração amoroso, que a paz e de se compadecer. Mas, agora, ele precisava de pessoas para ajudar naquela tarefa, a alma, e eles dormiram. Então, queridos, eu acredito que nesta noite, sinceramente, nós já fizemos vigília com muito mais pessoas, né? Mas, eu acredito que aqui estão, realmente, os guerreiros fugidos lá. Eu acredito que aqui estão os trezentos. Eu acredito que aqui estão aqueles que vão fazer como nós, pastores, fizemos. Aleluia! Aquele momento em que a ovelha, a verdadeira ovelha, é aquela que segue o seu pastor. É aquela que ouve a voz do seu pastor. É aquela que faz o que o seu pastor determina e faz o que ele faz. Eu, sinceramente, digo para os irmãos. Eu estou aqui nesta noite. E eu acredito que nesta noite, meus amados em Cristo, no mundo espiritual, hoje, Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu não me surpreenderam. Eu estava falando para o pastor Jair, na semana passada. Este nome de Omeão é um nome bonito, né? Muito bonito. Muita gente tem pensamento. Quando se fala do Omeão, há sempre meio pensamento de destaque, de imposição. Mas é um trabalho, é uma missão sofrida. Porque eu digo para vocês, pastorear ovelha já é difícil. Imagine apacentar pastores. Imagine pastorear pastores, né? Como é mais difícil. Como é mais difícil. Porque, na verdade, é uma situação que, às vezes, a pessoa, ela está sendo ordenada para o lado, mas sempre ela acha que deve seguir o sistema controlado. Então, queridos, nós, pode acreditar nisso. Eu estou vendo aqui adolescentes, eu estou vendo aqui pessoas que moram longe, né? Mas que eu quero estar aqui. Eu quero, aqui, em nome de Jesus, agradecer os membros da igreja. Estou vendo jovens aqui abençoados que estão aqui. Quero agradecer a vocês que estão acontecendo. Sabe o quanto o coração se alegrou em poder vermos aqui nesta noite. Amém! Para, junto comigo, aqui junto com os demais pastores, a gente descertei em favor da nossa cidade, em favor da nossa igreja. Deus abençoe. E vamos estar em nome de Jesus, né? Aquele dia da marcha, alegres, muito disposto, para dar para a gente no universal, o nome e o poder de Jesus. Eu quero desejar o apóstolo e... A pastora não sei como é que eu chamo. Apóstolo é pastora, né? E apóstolo, né? Eu quero desejar a vocês. As mais delincas três com Deus. Quero dizer para vocês que nós estamos orando por vocês. A vitória de vocês é a nossa batalha. A batalha de vocês é a nossa batalha. Pode ter certeza de que tem coisa. A vitória é nossa. Amém! Deus abençoe a forma de Deus. Amém! 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 A senhora começou a gostar. A senhora começou a gostar. Amém! Irmãos, eu gostaria de... que deixe assim uma passagem bíblica esta noite. Uma maior igreja. De algo que vai marcar as nossas vidas. Que está marcando as nossas vidas. desde quando começou a programação. A uma chamada Jesus em si. Talvez a nossa visão. Ou a visão da igreja em geral. Era dizer, bucha. Porque não trazemos uma atenção adicional. Isso chama atenção. Mas eu entendi o meu apóstolo. Que era preciso que nós fizéssemos essa mancha. Gente, eu já tenho que ter começado com a minha esposa e com algumas pessoas. Vai ficar uma saudade. Mostrando essa... Essa mancha de quê? Da comunhão. Principalmente dos jovens. Pessoal da música. E do pessoal do Ministério dos Reis. Houve uma grande comunhão entre vocês. Eu creio que gerou um laço vivo. Uma unidade entre vocês muito grande. Eu acho que aquele respeito ainda maior entre vocês. E se gera esse respeito, queridos. Isso é muito agradável a Deus e a nossos pastores. Nós passamos a amar e nos respeitarem muito mais. Amém. Amém. A minha esposa, que era a pastora Rosa, que era do Caracol Caderno, Sábado, ela chegou e disse, Puxa, pastor. Depois que eu fui lá com os etapas, depois do culto das mulheres, Se procurei a sua esposa para falar com ela, Para fazer uma apresentação da dança em uma igreja. E... Esse sujeito é o que eu penso que gerou intimidade, relacionamento entre as igrejas. Ah... Isso vai te fortalecer, irmãos. Isso vai te fortalecer a igreja. Sabe? E aqui ele tem uma palavra muito linda. No livro de Atos capítulo 2. No versículo 42. Aquele órgão do pastor Jair está hoje por aqui. Tem gente que tem hoje. Fala assim, ó. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, olha só, E na comunhão e no partir do pão. E nas orações. Nós estamos fazendo tudo isso nesse dia. Versículo 43, fala assim, ó. E toda a alma. Em toda a alma tinha temor. E muitas maravilhas e sinais. Se faziam por bem dos apóstolos. E todos. Não eram meia-luz. Eram todos que comiam. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Poxa gente, como isso hoje se torna algo real para as nossas vidas. Para mim essa marcha vai fechar o mar, que é da comunhão entre as nossas vidas. Entre os nossos pastores. Eu creio que... Eu comecei com um apóstolo, acho que foi sexto, foi sábado. Se apóstolo, vamos passar a marcha. Vamos fazer um churrasco com as pastores, com as minhas. Não é apóstolo? Não é apóstolo? Para quê? Eu falei com o apóstolo Eberto. Eu disse, apóstolo, assim, que passa a marcha. Para não desculpear. Vamos fazer uma churrascada juntos. Nós menos. Nós mais todos. Porque nós precisamos de manter essa chama acesa, gente. E eu acho que chegou um momento. Viu, pastor Eberto? Chegou um momento apóstolo. Nós somos mais jovens, pastores mais jovens. A... Aprender a louvar. Essa... Essa garotada que o pastor Eberto, apóstolo Eberto. A gente está na final do ano. E... Honrado esses outros. Porque... Já fizeram muito. Acho que foi com o pastor... Não sei se foi com o pastor Elias ou com o pastor Gerente. Uns quantas decisões já fizeram. O pastor Eberto, quantas que fizeram? Acho que está na hora. Isso vai gerar um momento espiritual. É... Assim... Uma... Uma grande revolução. Nas próprias nossas vidas. Nas nossas igrejas. Eu creio que estamos com o ano. Começando por hoje. Não pertinho a gente começar a programar. É... Uma fértil. Um grupo de ação de graça. Como a... Pastor Eberto. E a apóstolo Eberto. É... Isso é mais que uma obrigação de nós. Pastores. Os outros cantos já fizeram. E... Estão fazendo. Para manter a gente. Futinhos. Fertinhos. Adorando a Deus. Fica essa malaba gente. Eu vou ficar com saudade. É... Dessa marcha. Que faz essa reunião. Nesse livro. Que foi gerado. Já falei com o pastor Jair. A servia de do poxa. Vamos passar a marcha. Vamos fazer evento. Para os jovens. Falei. Sra. Senhor. É jovem. Parece que ele é uma fose. Aí... As mulheres. Poderiam mexerar. Para o pastor. Só no fim. O nosso grupo de mulheres. Foi uma mesa. Vamos continuar gente. Nessa... Pelo menos. Em dois em dois meses. Nossa senhora. Aposta né. Fazer um grupo de mulher. Fazer um grupo de jovens. Fazer um grupo de homens. Vamos... Esse vestido novo. Isso vai fortalecer a igreja. Nossa cidade. Amém? Nos abençoe a todos. Amém? A quarta filha. Amém? O que o pastor Alberto falou. Isso realmente é... É algo que... Que fortalece. E eu estava imaginando agora. Como sentado assim. Cada pastor. Levantar. Pelo menos. Cinco livros. Para... Incentivar. Os outros. Cada pastor. Vai arrastar um rebanho. Muito grande. Amém. É. Muito bem. Eu vou falar algo aqui. Já vou passar o detalhe também. Para o César. É. Vou falar algo aqui. É... Uma pessoa falou para mim hoje. Pastor Jair. Faça bandeira. Faça bandeira. Porque... A gente quer levar uma bandeira. Bele. Be grande. No nome de Jesus. Faça uma assim para mim. Deus é fiel. Então. Eu gostaria de pedir para vocês. Cada um de vocês. Pegue um peir. Pegue um peiro. Um pedaço rurinho. Be grande. Faça uma bandeira. E vamos fazer a melhor marcha. Amém? Amém! Vamos fazer a melhor marcha. Todo mundo sabe do nome do Senhor. Não importa. Coloca uma frase. Coloca o nome do Senhor Jesus. aqui é o mal, multidão e multidão, a gente coloca uma bandeira na unha, a gente tem um tímido para o Vasco e o Flamengo, mas eles vão chegando no estádio e que eles começam a esticar a bandeira, vem com o ministro e fala que o Vasco é o São Paulo é só Jesus, não sei se é Jesus. Então nós vamos lá em cima da cara, vivemos, colocaram Deus é fiel, pegue um chiqueado no meio do povo, vai ser ele, vamos surpreender esse povo. Então a gente estava falando do Almeida agora pouco, se der vender, as pessoas que compraram camisa, eu creio que só o resto, mas sempre todas as camisas. Entendeu? Muita gente, certamente, perdeu um fiadozinho para pessoas que não pagarem. Então, diga-me seu nome. É verdade. Isso. Mas, a gente sabe para quem vender, né? São pessoas que realmente são compromissadas. Então, Vicente, se der vender dessa pessoa, o Vasco Alcides, lá na realidade, ele comprou camisa para fazer o marcha lá na realidade. É isso que eu acho que é isso. O Vasco Alcides vai fazer a marcha, por exemplo, na realidade. Então, Vicente, aumenta lá, mas ele se expande lá pouco. É, até ele entrar em Manaus, né? Até ele entrar. Então, lá no Antônio, o pessoal que pudesse ali também compraram, tem que levaram em dois, compram os três camisas, e o pessoal não vira ali. E assim, a gente, se o povo daqui não vai ficar, a cruz não quer participar, o povo também vai participar. Amém? Eu quero agradecer aqui para vocês. Um aplauso para o seu, prazer em Manaus. Amém. Amém. Eu, vamos dizer assim, a gente apenas vai confirmar aquilo que Deus tem falado desde o início. Eu acredito que é o que todos estão desejando. Nós, por ela, do grupo, o professor Roberto, o professor Jair, eu aposto que também já tem falado. E eu creio que é uma oportunidade única que nós estamos tendo. Eu agradeço primeiro lugar a Deus, por poder ter a oportunidade de conhecer esta cidade. Estou aqui a rua no meio. E, mas, é muito gratificante estar aqui contribuindo, colaborando. E eu, como eu falei, primeiramente a Deus, em segundo lugar, aos pastores desta cidade. Porque se não fosse também a visão da unidade em relação aos pastores, em relação às igrejas, os membros que vieram fazer parte desse trabalho relacionado à música, à adoração, que são verdadeiros adoradores. Se não fossem pelos pastores, os próprios filhos também gostariam aqui. Então, eu creio que isso é uma unidade, algo especial que Deus está fazendo. E eu creio que é um divisor de águas para esta cidade também, em nome de Jesus. Eu queria deixar um versículo aqui antes. É, no Evangelho de João, quando Jesus está orando com os seus discípulos. É, no verso 21, ele diz assim, Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia em tu e me haste. E eu deis a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu deis e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Aqui o Senhor Jesus orando com cada um dos discípulos que, na época, estavam vivos. E ele fala, não somente com esses, mas com aqueles que virão. Jesus já está intersegindo pelas nossas vidas. O cara é um de nós. Em nome de Jesus, eu fico muito feliz de ver a igreja trabalhando pela unidade. que a gente sabe. É como foi falado, não são muitos mesmo que estão ali numa vestígio. Mas é você que está aqui. Você é um grande vencedor aí. O nome é Jesus. O pastor Jair falou que gosta, às vezes, de tirar índios, né? Vila antigos. Eu sou da época, acho que de 1900 e um pouquinho, mas eu vou falar a tempo, né? Mas, o que mais me chama a atenção, o que mais me faz com que eu adore ao Senhor, são esses índios que eu vou cantar. Às vezes, índios da área, do bairro, do cantor cristão. São índios muito antigos, mas são índios que falam muito no nosso coração. Não que a gente não ouve essas músicas da paz. Mas, eu sempre volto a ser interpretada ao princípio das coisas. Eu devo sempre voltar ao começo do futuro, pra que, às vezes, a gente se enfire e veja de onde a gente saiu, de quando a gente saiu. Eu estou com uma geração de pastores da Assembleia de Deus, a minha família. Então, a gente sempre está ligado. Então, é algo que as músicas, o que o peito dela, desde que ela tem uma mensagem profunda, é algo que é valoroso. Por isso, eu trabalho também nessa questão do Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A A Bíblia